Bom, eu sou o Douglas, tenho 22 anos e estou na igreja aqui, literalmente, desde quando a igreja nasceu, então nasci junto aqui com a igreja. Eu comecei nessa síndrome do pânico em 2011, estava no sétimo ano e em casa, o start disso foi quando eu estava em casa com a minha mãe e entraram duas pessoas na minha casa saltando a casa. E eu lembro certamente, eu estava sentado comendo e eu via o quintal, tipo de frente, e foi ali que eu vi dois carros pulando, entrando dentro de casa. E estava tudo fechado a casa, não tinha nada aberto, mas aquele momento foi um momento que pulsou, o coração bateu, saí correndo e tal. Eu e minha mãe, eu tinha um alarme em casa, eu consegui disparar lá o alarme, aí os ladrões foram embora e tal, não aconteceu nada demais. Mas aí no outro dia, de novo, pularam lá em casa de novo e aí mesmo o pânico de novo, alarme, polícia, essas paradas, nada aconteceu mais uma vez. Eu lembro que subiu, a gente foi trancando todas as portas que tinha até o quarto, assim, porta da cozinha, porta da sala, porta até o quarto para ficar lá, assim, chorando, aquele desespero, né? Mas foi assim que começou a minha cena do pânico, né? Eu nunca tive nada e foi momentos assim que começou. E um tempo antes, assim, minha mãe já tinha sido assaltada também de carro, então foi meio que um mês, assim, cheio de assalto, cheio de crise, de ansiedade, de pânico, assim, de desespero. E eu, por ser muito novo também, para administrar tudo aquilo, ainda todos os momentos com a minha mãe, assim, eu e ela só, né? Meu pai estava trabalhando, minha irmã na escola, então foi difícil, assim, né? Eu, depois disso, né? Eu não sabia que eu tinha síndrome do pânico, né? Eu fui descobrir isso mais tarde, mas começou a despertar algumas coisas da síndrome do pânico em mim, né? Então eu me via na escola com algumas crises, porque síndrome do pânico, ela tem algumas crises, né? Você não tem o dia inteiro de pânico, você tem alguns picos de pânico, então dá uns 10 minutos, você entra no desespero de onde eu estou, o que eu estou fazendo, cadê todo mundo à minha volta, sabe? Você perde aquela noção de realidade. Então, eu estava na escola, né? No sétimo ano, sexto ano por ali, e no meio da aula, assim, me dava uma crise de, tipo, cadê meus pais? Cadê? Onde eles estão? Será que eles estão bem? Lógico, por tudo que aconteceu, né? Ficava aquele desespero, e aí eu ficava nessa crise de preciso ligar para eles, preciso ter a comunicação de como eles estão, se eles estão bem, se eles estão em casa, se eles estão, sabe? Ter essa realidade do que está acontecendo, né? Então, eu tive esses momentos, eu lembro claramente numa aula lá que eu estava de, tipo, biologia, e, tipo assim, no meio da aula, dá um estalo, assim, tipo, cadê minha mãe? Cadê meu pai? E eu ligava no meio da aula, tomava bronca, estava com o celular, sabe? Aquelas paradas, só que, tipo, eu estava tendo uma crise, eu não sabia, né, disso, então eu estava tendo esses estados de crise, e aí, lógico, a escola conversando com a minha mãe e tal, então, começaram a descobrir, aos poucos, né, que devido a esses momentos mais críticos em casa de assalto e tal, eu comecei a disparar esses pânicos, né? E aí, minha mãe começou a falar, eu preciso ir para o psicólogo, para, né, tipo, tratar isso daí, e eu sempre fui muito resistente, eu não queria, falou, meu, sou uma criança, tipo, não quero, né, não passar por isso, eu estou bem, porque eu não me via, mesmo sabendo que eu tinha esses ataques, né, para mim era uma coisa de, tipo, ah, só estou preocupado, né, mas para quem via de fora, né, sabia que aquilo era uma crise de pânico, né, para mim, que estava vivendo, era uma coisa de, tipo, ah, só estou preocupado, não tem nada de mais. Então, minha mãe acabou que fez o psicólogo por mim, sabe, para ela saber lidar com isso, até as psicólogas da igreja também, então, é, tinha uma pessoa também que passava por isso, e começou a auxiliar ela, né, pelas mesmas coisas. É, isso foi um dos meus maiores questionamentos na época, porque, é, você fala, pô, Deus, mas eu estou aqui, eu acabei de ser batizado, é, pô, eu renovei minha fé, sabe, tipo, não era para mim estar nessa situação, eu estou na igreja, eu estava começando ali o meu ministério ali de música, aprendendo e tal, é, tendo mais essa comunhão com as pessoas, com os líderes, sabe, conversando, engajando, assim, e aí vem, tipo, uma dessas, assim, né, você não está preparado, você não quer aquilo nunca, né, tem essa fé, mas cadê Deus agora? Parece que você se vê sozinho, né, porque, mesmo, por exemplo, na escola, eu tenho, eu tenho, eu tinha os meus amigos que, é, alguns até sabiam por outros, né, que eu passava por isso, mas, assim, você não se vê, ah, estou super acolhido, estou num lugar incrível, até mesmo na igreja, tipo, é, eu tinha os ataques aqui na igreja, tipo, não era uma coisa que alguém podia me abraçar e falar, não, está tudo bem, acabou, sabe, era uma coisa que era só minha, só eu conseguia sentir aquilo, e, ah, mas você é bobo, tipo, tá, sua mãe está em casa, seu pai está trabalhando, tipo, eu sabia disso, só que, é, é, é ruim provar pra si mesmo, sabe, quando você se vê naquela situação de falar, pô, eu preciso acalmar, eu não tinha essa consciência de conseguir lidar com tudo, né, então, foi, foi um processo muito difícil, então, quando começou a acalmar um pouco, comecei a entender melhor, aí veio minha mãe e teve um AVC, então, ficava basicamente eu, minha irmã, mas eu também não, não entendi ali, e começou a gerar esse, esse conflito, tipo, pô, tava saindo da minha crise, tava, tava conseguindo vencer isso, tô conseguindo, é, passar por isso, né, eu fiquei, tipo, três meses sem sair no quintal de casa, porque eu tinha medo, porque ali no quintal foi onde eu vi as duas pessoas ali assaltando, né, levando, tipo, minha bicicleta, assim, e eu fiquei três meses assim, e quando eu comecei a dar esses passos graduais, tipo, não, vou voltar a sair, vou abrir a porta, sabe, de casa pra sair, é, minha mãe teve um AVC, e aí isso me desmoronou de novo, né, falou, sabe quando você deita assim, né, e fala, pô, Deus, eu tava vencendo, sabe, segurava um pouquinho, mas aí veio esse período da AVC, eu fiquei sem saber nada, fiquei, acho que, pelo menos uns 15 dias, assim, sabendo que minha mãe tava no hospital, mas sem saber o que tava acontecendo, e eu, lógico, que eu via, tipo, os apóstolos indo pro hospital, pessoas que eu conhecia indo pro hospital, eu falei, mas, meu, eu não tô lá, eu sou filho, sabe, e, tipo, é, não me magoava, mas eu sabia que não tava algo certo, né, e meus pais tentando me proteger, porque sabia que se contasse, o disparo ia ser muito, muito maior do que eu já tava tendo, né, depois de um tempo eles me contaram, né, não tinha como, né, e, mas nesse tempo, foi um tempo que, quando eles me contaram, eu entendi que a minha, sabe quando a preocupação sai de mim e vai pra uma outra pessoa, então, parece que ali eu comecei a me liberar, sabe, daquilo, e acho que coisa de uma, duas semanas depois foi o encontro com Deus, então, tipo assim, parece que é uma maré, né, a onda vindo, assim, e sufocando tudo, mas quando ela acalmou ali, foi no encontro, e no encontro com Deus, eu, eu fui pra auxiliar, mas, na verdade, foi eu que tive o encontro, né, então, ali no encontro, é, foi muito claro as orações que minha mãe tava tendo, é, comigo, quando eu tava nesse período de, da crise do pânico, eu sabia que meus pais ali, meu pai também, é, estavam, estavam super, tipo, engajados comigo ali em oração, mesmo eu, mesmo tentando me proteger daquela, de, tipo, contar, apontar, sabe, você tá tendo crise, você tá tendo ansiedade, você tá isso, aquilo, mas eu sabia que, ali no encontro, eu entendi que, tipo, tudo tava sendo protegido, sabe, meus pais estavam conseguindo fazer aquela batalha espiritual por mim, sem eu precisar passar por aquilo, né, e, então, depois do encontro, lá eu tive diversos encontros, né, é, eu tive diversos encontros com Deus ali, e Deus falando comigo de, dessa parada, de, se acalma, sabe, não, nada que acontece tá fora do meu controle, então, apesar de tudo, eu sabia, ali no encontro, depois de ter passado, depois de conseguir ver um pouco, tipo, há meses atrás, né, eu conseguia, ali, entender que, é, tudo aconteceu com Deus, com a mão de Deus, sabe, lógico, Deus não colocou AVC, Deus não queria que assaltasse minha casa, mas, tipo assim, dentro do, do possível, Deus tava cuidando no máximo, sabe, Deus não deixou a peteca cair ali, porque, querendo ou não, minha fé tava abalada, mas, no encontro, a minha fé voltou, é, no, ao saber do AVC, também, é, eu consegui encontrar adeus em várias maneiras, sabe, de, pô, minha mãe tá mal, mas ela tá super bem cuidada, tem médicos, assim, que, é, maiores do que a gente poderia imaginar, cuidando dela, então, começaram a vir conforto, sabe, e, aí, no encontro, veio que, tudo veio à tona, assim, de, ó, isso aqui acabou, sabe, isso aqui passou, foi um aumento, e, aí, foi um trecho, assim, de, acho que, desde do início até o final, assim, uns seis meses, anos, mas, de, muitas crises, de, períodos que você fica, é, sem saber o que fazer, porque você se vê num momento, é, tipo assim, eu tô sem ninguém, eu não consigo fazer nada, assim, sobre mim, e, aí, passando por isso, entender que, é, eu passei bem, né, passei, lógico, tive minhas crises mal, tive, pensei em diversas coisas ruins, mas, é, saber que eu passei, e, hoje, eu, me vejo livre disso, da cena do pânico, é um aumento, assim, que eu me sinto muito feliz, sabe, de, pô, se não fosse Deus, não tem como isso ser passado, é, tipo assim, não tem como negar que eu passei por isso, por um milagre, sabe, porque, é, hoje, eu me, eu vejo a situação de fora, assim, tomar remédio, sem passar por, é, nenhuma, nenhuma sequela, né, de ficar, então, eu entendo que isso foi um milagre de Deus, Deus, né, mas, é, falar que só foi Deus, né, parece, é, está diminuindo, mas, cara, foi totalmente Deus, foi, é, 100%, assim, é, na, na hora que eu passei, eu não sabia que era Deus me curando, né, porque foi uma coisa mais gradual, é, mas, eu tive a total certeza que foi Deus quando eu vi o macro depois, né, vi que eu comecei a dar os passos ali, é, para sair de casa, comecei a ver meus pais saindo de casa sem, é, sem estar comigo, e eu confortável, então, isso, aos poucos eu fui entendendo, pô, isso está saindo de mim, e foi, não foi um choque, né, foi uma parada mais gradual, então, eu entendi que, ali, Deus colocou a mão e falou assim, não, eu vou te preservar dos médicos hoje, e eu, que eu que vou te curar, sabe, então, vendo isso hoje, assim, eu me sinto muito grato, porque, é, foi um momento que, de desespero na hora, que, na hora, lógico, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas, ali, eu entendi que Deus que pesou a mão para me curar. Eu entendi que, existem coisas que, sim, é, Deus coloca médicos para resolver, Deus coloca pessoas no seu meio para resolver, mas, também, existem, sim, obstáculos que ninguém vai resolver por você, não vai ser seu melhor amigo, não vai ser seus melhores líderes, as pessoas mais próximas, que é aquela questão, é, interna, sabe, é, você com você mesmo, e, você tem que entender que Deus, ali, que vai te fortalecer, não tem mais nada no mundo que vai, vai passar, por mais que pessoas falam, não, mas está tudo bem, está todo mundo em casa, está todo, sabe, está tudo em ordem para quem via de fora, mas, eu falava, mas, meu, eu que estou tendo esse ataque, sabe, tipo, então, é, para mim, tipo, com tudo isso, é para falar que a fé e a oração resolvem, sim, problemas que os humanos não conseguem, tipo, isso transcende para o sobrenatural, e Deus consegue, sim, pesar a mão e falar, não, esse problema aqui não vai ser mais dos outros, vai ser meu, e eu resolvo, e eu vou provar para eles, que agora, sim, a fé deles vai deslanchar, sabe, então, a partir dali, eu não tive mais medo de doenças, medo de, é lógico, pode acontecer de eu ficar apavorado de novo, de um problema, tal, mas eu sei que, se já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, Deus vai estar lá, Deus nunca mandou, então, acho que isso foi o resumo da obra, sabe, de minha fé, depois que eu vi tudo, foi alavancada, tudo foi para cima, assim, sabe, tipo, não tenho mais tantas dúvidas sobre Deus, por mais que eu tenha meus ministérios, estou fazendo tudo certo, mas pode sim acontecer comigo, e Deus vai estar lá para falar, não, eu resolvo, sabe, então, não é mais sobre mim, é sobre Deus.